Um canhoto muito habilidoso, muito bom jogador. Um cara que qualquer treinador ou torcedor gostariam de tê-lo no time. Porque apesar do seu jeito tímido na dele, dentro do campo, o Daryl Konka entregava muito futebol. Não era aquele meio campista goleador, mas é claro que ele guardou seus. Deu muita assistência, ele é ídolo do Fluminense, teve passagens pelo futebol chileno, chinês e clubes cariocas. O Konka, pra quem não conhece, quem não viu, ele era um cara que conseguia achar espaços, que deixava seus atacantes em condições para marcar. Era muito voluntarioso também, ele jogava muitas vezes ali na função de 10, mas também era o termômetro, era o motorzinho do time. Uma carreira e um currículo realmente se tiraram o chapéu. Senhoras e senhores, a história dele, Daryl Konka. Daryl Leonardo Konka, nação no dia 11 de maio de 1983, em Tigre, que fica na região norte de Buenos Aires, Argentina. O pequeno Konka começou a jogar muito jovem ainda, pelo River Plate da Argentina. Mas a falta de condição financeira fez com que ele tivesse que deixar o clube, pois os seus pais não tinham como manter o moleque jogando. Então ele atuou por clubes pequenos do bairro, quando ganhou uma oportunidade de jogar no seu time de coração, o Tigre. E foi lá que o Konka fez sua estreia no profissional, com apenas 15 anos de idade, isso em 1998. Ele defendeu o clube pela segunda divisão do campeonato argentino. Vendo o potencial e o talento do Konka, o River o quis de volta. Então ele e sua família ficaram meio receosos, pois no Tigre ele já era um cara no profissional, e no River Plate seria só mais um, tendo que regressar às categorias de base do clube, em que o Konka permaneceu até os seus 19 anos, quando enfim estreou com a camisa do River Plate. Quando jogava pelos reservas do River, ele sofreu uma lesão bem grave. Ele fraturou a sua perna direita e acabou ficando fora do futebol por seis meses. Isso também o tirou da seleção de base da Argentina. E aí o River achou melhor emprestá-lo para ele ganhar cancha e quem sabe um dia voltar ao clube. Porém isso não aconteceu. O River Plate realmente não foi uma boa lembrança para o jogador, e simplesmente nunca reconheceu o talento do Konka. Para piorar, o jovem ainda perdeu seu pai. E daí o Konka foi atleta do River Plate até o ano de 2008, porém rodou bastante, sendo emprestado a vários clubes. Sendo assim, com a camisa dos milionários, o Konka jogou só 14 partidas e fez 2 gols. No ano de 2004, foi jogar na Universidade Católica do Chile, clube no qual finalmente despontou para o futebol e ganhou oportunidades. O Konka já chegou jogando muito bem, se sentiu em casa. No ano de 2004, ele jogou demais, fez 8 gols em 19 partidas. O clube não conseguiu ganhar taças nesse ano, mas o baixinho mostrou seu potencial e conseguiu jogar muita bola. Já no ano de 2005, com a 10 do time, o Konka realmente conseguiu não só jogar muito bem, mas como ser o protagonista do time da Católica, que montou um time muito bom naquele ano. Tanto que no torneio Apertura de 2005, o time caiu na semifinal. Porém, no clausura, acabou conseguindo ser campeão. Um título muito relevante em que a Católica bateu a Universidade de Chile só nos pênaltis para ser campeão daquele ano. Outra campanha de extremo destaque foi a campanha da Católica na Copa Sul-Americana daquele ano. Por ser um torneio internacional, o Konka ganhou ainda mais visibilidade. Naquela ocasião, o time do Konka caiu na semifinal. E diante do gigante Boca Juniors, com o placar apertado, deu 3 a 2 naquele agregado. E o Boca veio a ser o campeão naquela oportunidade. Nesse ano, o Dario Konka jogou 37 partidas e fez 21 gols. Ainda sob o contrato de empréstimo, em 2006, o Konka continuou a atuar pela Universidade Católica. O time participou da Libertadores da América, dessa vez não conseguiu grande coisa, e caiu logo na fase de grupos. Nos dois turnos do Campeonato Chileno, a Católica caiu nas quartas de final. O contrato de empréstimo do Konka chegou ao fim, então ele retornou ao River. Mas, novamente, não foi aproveitado. Então, foi emprestado a mais um clube. Na Universidade Católica do Chile, o Konka foi a campo em 86 jogos, e marcou 39 gols, além de ter ganhado uma taça. O clube em questão foi o tradicional Rosário Central da Argentina. Isso significava a volta ao país natal. Porém, o Rosário acabou fazendo uma campanha bem discreta. Terminou em oitavo lugar no Campeonato Argentino daquele ano de 2006. O Konka jogou pouco pelo clube. E, novamente, em tese, voltaria ao River. O que não aconteceu. Então, o hermano começou a trilhar sua história no futebol brasileiro. Com a camisa do Rosário, o Konka jogou 13 partidas e nem chegou a fazer gols. Em 2007, o argentino desembarcou em São Januário para defender o Vasco da Gama. E, no clube Carioca, o Konka conseguiu seu espaço e foi bem participativo. Nesse ano, o Vasco não conseguiu ganhar títulos. Esse foi, aliás, o último ano do baixinho Romário como jogador e o Vascão conseguiu bater uma semifinal de Carioca e quartas de final da Copa Sul-Americana. O Konka começou vestindo a 8 do Vasco e atuando muitas vezes não como meia, mas como um segundo atacante, fazendo dupla com o Leandro Amaral. No Vasco, o Konka jogou 48 jogos, fez 7 gols e não ganhou títulos. O contrato de empréstimo com o Vasco acabou e o River informou que só aceitaria uma negociação em definitivo. Ou seja, o River queria não mais emprestar o Konka, mas sim que algum clube o comprasse de vez. Entretanto, Fluminense firmou um contrato com o jogador em 2008. E aí o Konka deixou o gigante da colina rumo às Laranjeiras, para trabalhar de novo com o Renato Gaúcho, que já tinha sido seu treinador no Vasco. E o Konka chegou para reforçar o Flusão na Libertadores. E essa Libertadores foi muito marcante, por ter tido jogos incríveis, alguns deles justamente com o Fluminense. Nas quartas, o time eliminou o São Paulo, vencendo por 3 a 1 no Maracanã. Depois, na semi, tirou simplesmente o Boca Juniors, que era o atual campeão. Porém, na final, perdeu só nos pênaltis para a LDU de Quito, no Maracanã lotado. Isso depois de ter revertido um placar de 4 a 2. Realmente, foi um pecado o Flusão não ganhar aquela pela Liberta. E o Konka teve que se contentar com o vice. Nesse ano, o Baixinho jogou 56 jogos e fez 8 gols. Eu falei, a única coisa que pode levantar nosso moral agora é a torcida. A única coisa que pode, mas eu nunca imaginava que eles iam fazer o que fizeram. Chegamos no aeroporto, 500 torcedores, todo mundo, ah meu Deus, vamos tomar porrada hoje. Todo mundo preocupado. A torcida está fazendo uma festa lá fora com vocês e não sei o quê. Quando os caras falavam, eu acredito, e chacoalhavam assim, você, eles não estavam ali, nem se fazendo, era coisa dos caras estavam tirando o coração fora e mostrando para a gente. Então, nós sentimos. Nessa campanha que a gente teve, se o torcedor não tivesse abandonado a gente, a segunda divisão era mais que certa. A gente ia cair com 7 jogos de antecedência. Em 2009, o Flu não conseguiu ganhar títulos, mas conseguiu um feito que pode ser considerado um. O time conseguiu não ser rebaixado depois de ter tido praticamente 99% de chance de cair. O Fluminense arrancou nas rodadas finais e na última rodada, depois de empatar com o Coritiba no Couto Pereira, se viu longe da Série B de maneira heróica. O Conca, junto com o Fred, jogou muita bola e foi fundamental nessa recuperação do time. No Carioca, o clube caiu na semifinal e na Copa do Brasil nas quartas. E daí, simultaneamente com o Brasileirão, o Tricolor foi fazendo uma ótima campanha na Copa Sul-Americana e conseguiu bater uma final. Só que mais uma vez, os equatorianos da LDU estavam no caminho. Dessa vez, o Flu foi atropelado na ida, perdendo de 5 a 1. O título parecia decidido, com tranquilidade, mas o time de Guerreiros só desistia depois do apito final. Em casa, o Flu ainda ganhou de 3 a 0, ou seja, faltou só um golzinho. Então o time foi vice-campeão de um torneio continental novamente. No ano de 2009, o Conca jogou 63 partidas e meteu 11 gols. Já o ano de 2010 não teve sofrimento para o Flusão e seu torcedor, muito pelo contrário. Porque o time foi campeão brasileiro daquele ano, de quase rebaixado ao título nacional. E esse ano foi simplesmente incrível para o Conca. Ele jogou todos os jogos daquele campeonato, nas 38 rodadas. Foi o líder de assistências e ainda meteu gols. Ou seja, foi muito elogiado e entrou para a galeria de ídolos do Fluminense. E óbvio, ele foi eleito o craque daquele campeonato brasileiro. Sem contar que entrou na seleção de melhores da América do Sul. E no ano, o argentino jogou 59 partidas e fez 14 gols. No ano de 2011, muito valorizado com o brasileirão do ano anterior. O Fluminense recebeu diversas propostas até da Europa. Mas o jogador se mantinha firme com o discurso de amor ao clube que queria ficar no Fluminense. Tanto que renovou seu contrato por 5 anos. Porém, o Guangzhou Evergrande da China, depois de algumas investidas, ofereceu 60 milhões de reais de salários por 2 anos e meio de contrato. Ou seja, 2 milhões de reais por mês. Isso fez do Conca o terceiro jogador de futebol mais bem pago de todo o planeta. Aí não teve jeito. Malas feitas para o futebol chinês. Para você ter uma ideia, só o Cristiano Ronaldo e o Messi ganhavam mais grana que o Conca. Mas pelo menos ele conseguiu jogar bem nesses primeiros meses de Guangzhou. Apesar de ter tido dificuldade de adaptação, pois o futebol chinês é muito mais correria. E o estilo do jogo do Conca é muito mais cadenciado, muito mais cerebral. Além, é claro, da pressão do clube por conta de um altíssimo investimento. Mas logo ele já ajudou seu time a ganhar a Superliga Chinesa daquele ano. Ou seja, ganhou o campeonato nacional, o campeonato chinês. Nesse ano, somando Fluminense e Guangzhou, o Conca disputou 42 jogos e marcou 13 gols. No ano de 2012, Guangzhou e o Conca faturaram tudo o que tinham direito e sobraram na China. O time ganhou a Supercopa da China, a Copa da China e, novamente, a Superliga Chinesa. Assim como em 2011, o Conca foi um dos melhores jogadores do chinesão. E figurou na seleção de melhores do campeonato. No ano de 2012, foram 36 jogos e 17 gols feitos. Em 2013, Guangzhou continuou sua sina de levantar taças. Nesse ano, só não ganhou a Copa da China, mas conseguiu, pelo terceiro ano seguido, o campeonato chinês. E nesse ano, o Conca comeu a bola e ele foi eleito MVP. Ou seja, o melhor jogador daquela edição do campeonato. E ainda em 2013, o clube ainda ganhou a Liga dos Campeões da Ásia. Apesar de ganhar na final, com dois empates, o Guangzhou sobrou. E mostrou estar em condições muito melhores, tanto no sentido de qualidade de jogadores, quanto no sentido de grana que os seus rivais. E todo aquele investimento para ter peças capazes de decidir jogos, estava valendo muito a pena. O Conca foi o vice-artilheiro dessa liga, com 8 gols. Só ficou atrás de outro brasileiro e o companheiro Muriki, que anotou 13. No final do ano, o time jogou o Mundial de Clubes, como representante do continente asiático. E perdeu na semifinal para o gigante Bayern de Munique, de 3 a 0. Depois, perdeu de 3 a 2 para o Galo, de Ronaldinho Gaúcho. E foi o quarto colocado naquele Mundial. No ano, o Conca jogou 48 jogos e meteu 28 gols. E depois disso, o jogador deixou o clube. Com a camisa do Guangzhou, o Conca jogou 99 jogos, fez 54 gols, além de ter levantado 6 canecos nesses 3 anos. Acertou, então, o seu retorno ao Fluminense no ano de 2014. O clube fez uma boa campanha no Brasileirão e acabou na sexta colocação. O Conca, muito regular como sempre, jogou a maioria dos jogos e jogou bem. Porém, mesmo com um contrato de 3 anos, ele deixou o clube no final do ano, devido aos atrasos de salários que o final da parceria Fluminense-Unimed causou. Sendo assim, somando as duas passagens pelo Fluminense, clube que o Conca mais teve identificação ao longo da carreira foram 264 jogos, 53 gols marcados e um título conquistado. O Xangai na China pagou 3 milhões de euros, cerca de 9,2 milhões de reais na época, para ter o Conca e anunciou a contratação do argentino no dia 22 de janeiro de 2015. Novamente, ele passou a receber um salário astronômico, 2 milhões de reais por mês, muito mais que os 700 mil que ele ganhava no Fluminense. E nesse ano de 2015, o clube passou sem ganhar títulos. Já no ano de 2016, com 33 anos, o Conca, que praticamente não se machucava, em agosto acabou sofrendo uma lesão séria. Isso dificultou o seu ano no Xangai. Ele não conseguiu ser tão decisivo e o seu clube novamente não ganhou taças. Depois disso, o Conca deixou de vez o futebol chinês rumo ao Rio de Janeiro, só que dessa vez para jogar no Flamengo. No Xangai, o Dario Conca jogou 54 jogos e fez 15 gols. Em 2 de janeiro de 2017, foi anunciado como reforço do Flamengo por empréstimo. O clube seduziu o jogador com as suas instalações, prometendo a recuperação do condicionamento físico de outras épocas. Porém, essa passagem no Mengão não lembrou em nada de outros gringos, como a do Petkovic, por exemplo. E o Conca praticamente nem jogou. Mas como foi inscrito no Campeonato Carioca, foi campeão junto com o time rubro-negro. No Flamengo, o Conca entrou em campo em só 3 jogos, nem marcou gols e ganhou uma taça. No final do ano de 2018, ele assinou com o Austin Bold, dos Estados Unidos. E após disputar só 3 partidas com a camisa do clube, anunciou de vez a sua aposentadoria dos gramados no ano de 2019. Jogando por clubes, o Argentina atuou em 584 partidas, fez 170 gols, deu 139 assistências e ganhou 9 títulos. Você pode ter estranhado o fato de eu não ter citado números, participações ou competições que o Conca jogou com a camisa argentina. Isso é porque ele jamais chegou a defender a seleção principal do país. Ele até jogou pelas divisões de base, mas no profissional não. Em 2010, quando o Conca arrebentou aqui no Brasil, chegou a ter a sua convocação cogitada, mas não rolou. Não quero chegar à seleção porque a imprensa fala muito de mim. Quero ir pelo meu trabalho que faço em campo, e pelo respeito que tenho pelo futebol. Faço tudo e se não for suficiente, é porque faltou alguma coisa. Diante desse cenário, em 2010, ele deu início ao processo de naturalização brasileira. Ele disse que era pra facilitar algumas situações por aqui, mas se um dia fosse chamado pela seleção canarinha, jogaria com certeza. Até em gratidão ao que o futebol brasileiro deu a ele. Um cara que realmente não era muito de se promover, que fazia o seu papel dentro do campo. Um jogador com uma história de vida muito difícil, que venceu a pobreza extrema, e foi além de um atleta vencedor, um vencedor na vida. A quem assistiu até aqui, fica aquele agradecimento de coração. Peço que compartilhe o canal com os amigos, e não esqueça de seguir o perfil do canal no Instagram, que é o arrobaLegendsModoCarreira. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!